Bom dia, turma. A aula está sendo gravada. Ontem eu coloquei uma nova atividade no Positivo On e também coloquei novas aulas no YouTube, lá no meu canal. Aí mandei por e-mail para vocês, não é e-mail, é mensagem lá pelo Positivo On. Explicando sobre as atividades, quais são as aulas, os links das aulas, isso tudo vocês encontram. Ah, o Davi entrou. Bom dia, Davi. Davi, acabei de começar a aula. Quem é o Gabriel Santos? Tá, entrou mais um aluno, mas acho que já saiu. Tá. Então, Davi, acabei de começar a aula, eu estava explicando que ontem eu mandei uma mensagem para vocês pelo Positivo On. E explicando sobre as aulas que disponibilizei no YouTube, que está lá no meu canal no YouTube. E explicando também quais são as atividades que vocês deverão fazer. Esse bimestre, já que agora a gente já se acostumou com as aulas EAD, né, as aulas online. Esse bimestre, então, eu vou cobrar quase todas as atividades do LDI para vocês realizarem. Então, como vocês já perceberam, vocês já... Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Ó, eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês e vou mostrar aqui para vocês. Pronto. Então, na primeira semana de aula, que foi a semana passada, referente ao segundo bimestre, vocês já viram que eu já solicitei uma atividade, né? Então, olha só, vocês estão vendo a tela aqui do meu computador? Estão, né? Aqui, ó. Semana passada, da semana de 16 de junho a 22 de junho, que a atividade terminou ontem, eu solicitei o... Eu solicitei a atividade da página 6 e página 7, que seria isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Página 6 e página 7. Só um minutinho. Oi, meu Deus. Eu apertei negar sem querer. Quem que é a Lali Peralta? Será? Tomara que ela volte. Tá. Daqui a pouco ela volta. Aí. Quem é a Lali? Lali Peralta. Oi, bom dia. Quem é o usuário Lali Peralta? Oi, professor Lariane. Ah, oi Lariane. Tudo bom? Eu tinha apertado em negar a sua entrada na sala sem querer, tá? Desculpa. Então, Lariane, olha só. Estava mostrando aqui, ó. Vocês estão vendo a tela do meu computador? Beleza, então. Ó, quase todas as atividades do LDI eu vou solicitar, tá? Então, a primeira semana de aula referente ao segundo bimestre, que foi a semana passada, eu solicitei as atividades da página 6 e da página 7. Ó, página 6, essa aqui, que apresenta os biomas mundiais, né? Os principais biomas da Terra. E aí, uma atividade bastante simples, né? Pra vocês colocarem na legenda aqui. Como eu já havia explicado pra vocês, nas aulas gravadas, esses mapas aqui, com os biomas mundiais, eles variam bastante, tá? Principalmente por quê? Pela destruição do bioma, né? E também não existe, assim, uma delimitação certa. Ah, vamos... Por exemplo, né? Deixa eu aumentar essa tela aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, o... Aqui no Brasil, né? A gente tá vendo aqui, ó. Que tem esse... O verde escuro aqui, que é o número 1. Que é o... O bioma onde tá Amazone e tal, né? Aqui a gente tem o número 2, que tá essa cor mais clarinha. Isso aqui varia muito, assim, também, porque não... A gente não tem uma... Limites geográficos certinhos. Ah, vai até ali, pronto. Aí existe uma fronteira entre o bioma, né? Tipo, ó, olha só. Dessa linha pra cá, é bioma Amazônia. Dessa linha pra cá, é bioma Cerrado. Não existe, assim, essa fronteira certinho, né? Essa limitação, essa diferença certinho. Ocorre uma transição, tá? Essa transição, muitas vezes, ela é, tipo... Não dá pra gente caracterizar muito bem. Mas é... Aí a gente desenvolveu os mapas, assim, com a finalidade de... Ter, assim, uma ideia. Fazer uma representação, tá? Como eu já havia falado, então, né? Então, vocês... No LDI tá esse tipo de mapa aqui. Mas se vocês jogarem no Google, se vocês pegarem outros livros didáticos, esses mapas aqui, provavelmente, eles estarão diferentes. O que importa é que, ah, existem biomas característicos do Hemisfério Sul, biomas característicos do Hemisfério Norte, e biomas característicos de cada continente ali também. Isso é o que importa. E o importante também é que vocês conheçam, né? Quais são esses biomas aqui. Tipo, ó, a gente tem vários tipos de bioma, como a gente viu, né? Floresta pluvial tropical, savana ou floresta sazonal tropical, deserto subtropical. São vários tipos de biomas, né? Aí, olha só, nesse mapa aqui, ó. Aqui do... Por exemplo, né? Aqui nos Estados Unidos. Olha só, tem pequenas ilhas aqui, ó, de biomas diferentes, um mês de outros, aí tem uns misturados aqui. Aquilo que eu falei. Não existe uma limitação. Não existe fronteiras entre biomas, né? É uma... Daqui pra lá é um, daqui pra lá é outro. É tipo, quando você tá lá no campo presencialmente, você vê que não é bem assim que funciona. Bom, então eu pedi essa atividade aqui da página 6 e da página 7, que é essa parte aqui. Que é só pra vocês, né? Depois que vocês colocarem as legendas aqui, vocês fazerem. Ah, floresta pluvial tropical, qual é a característica dela? Ela tem clima frio e vegetação composto de pinheiros? Não, né? Esse aqui é outro. Só fazer a ligação, pra vocês entenderem bem, tipo, qual é o bioma que tem clima frio e vegetação composto de pinheiros. É bem fácil, só ler aqui, né? Não é pra decorar também, é só pra vocês terem uma ideia, né? Do que... Dos biomas mundiais. E aí, as próximas aulas que eu disponibilizei no YouTube são sobre os biomas brasileiros. Deixa eu ver qual é a aula, deixa eu ver aqui. Eu mandei pra vocês. Ah, tá, tá aqui, ó. Tá em atividades, né? Aí vocês vão aqui em atividades. É claro que pra vocês aparece diferente, porque eu tô acessando com o perfil, né? Do professor. E pra vocês vai ser um pouco diferente, mas... A atividade que eu criei é essa aqui, ó. Biomas brasileiros, biogeografia e fenômenos naturais e impactos ambientais. Então, ó. Deixei a explicação aqui, né? Para essa semana de aula, do dia 23, que é hoje, até o dia 30. Dia 30 vai ser terça-feira da próxima semana. A gente vai ter algumas videoaulas. Nós teremos algumas videoaulas, que elas já estão postadas lá no YouTube. Nessas videoaulas aí tem os biomas brasileiros. É uma aula dividida em duas partes. Tem a parte 1 e a parte 2. A distribuição das espécies no planeta, que é a tal da biogeografia, né? Que é um assunto, é uma mistura de disciplina entre ciência e geografia. E outras também, né? Paleontologia, ecologia. Enfim. Tá dividido em duas partes também. E fenômenos naturais e impactos ambientais. Quais são os fenômenos naturais que são trabalhados aqui? Terremotos, tsunamis e vulcões. Esses fenômenos naturais, eles ocorrem devido à movimentação das placas tectônicas. E por que começou a falar sobre placa tectônica? Porque a gente vai falar sobre distribuição das espécies no planeta, que é a biogeografia. Então, a gente também trabalha um pouco sobre a pangeia, né? Isso eu trabalhei com vocês no sexto ano, tá? A pangeia era quando os continentes da Terra, eles estavam todos agrupados, todos juntos. E aí, a partir da movimentação das placas tectônicas, que também começaram a se formar as placas tectônicas, eles foram se separando, né? Até hoje, esses continentes, essas placas tectônicas, elas se movimentam. Como que a gente sabe que elas se movimentam? Porque a gente tem tecnologia para prever isso, para analisar isso, mas também pelos terremotos. Terremoto é uma causa da movimentação das placas tectônicas. Atividades vulcânicas, também. Tsunamis, não ocorre com frequência tsunami, mas, assim, de grandes proporções, né? Que destrói cidades, mas ocorre. Tsunamis também são conhecidos como maremotos, ok? Então, aí a gente vai fazer essa correlação entre a movimentação das placas tectônicas e a distribuição das espécies no planeta é bem interessante. Tem até uma curiosidade sobre um fóssil de um réptil encontrado aqui em Santa Catarina. Bem recente isso, é de maio, abril-maio desse ano, que eu coloquei no vídeo ali para vocês. Mas isso aqui vocês assistem a qualquer hora, a qualquer momento, está lá no YouTube. Vocês podem assistir quando vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem. E aí, olha só, eu pedi também, né? Além das vídeo-aulas, vocês deverão realizar as atividades das páginas 14, 15 e 19 do LDI. Então, percebam minha planilha aqui, ó. Sétimo ano 2, ninguém me enviou atividade até hoje, até agora, né? Ninguém, ninguém, olha aqui, ó. Sétimo ano 3 já enviaram. Deixa eu ver quem enviou o sétimo ano 3. Sétimo ano 3, ó, da primeira atividade lá da página 6 e 7, a Sibela enviou, o Davi enviou e a Marcela enviou. Parabéns. Agora, daí, ó, vai ter atividade da página 14, 15 e 19. Aí depois eu vou pedir as atividades daquela sessão, o que aprendi, e mais algumas outras atividades. E também, no segundo capítulo do LDI, mais algumas atividades, e também as atividades daquela sessão, o que aprendi, que aquela sessão é bem legal. Resume bastante coisa, tem atividade de todo o LDI, de tudo que vocês vão aprender. E, gente, enviem essas atividades, tá? Essas atividades que serão as notas de vocês. A gente não vai ter prova, mas essas aí, essas atividades que eu estou pedindo, serão as provas de vocês. A gente não tá tendo aquelas aplicações de provas e tal, como vocês sabem. Mas essas atividades serão as avaliações. São essas atividades que nós, professores, que toda escola, iremos considerar como avaliações. Então, é bastante importante. Professor, pode dizer. As atividades da semana passada, eu posso chegar até o dia 30? Pode. Isso que eu ia falar agora também, Maria Clara. Essas atividades aqui, por mais que eu coloque... Ah, para essa semana de aula, né? A gente vai ter as aulas tal, 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 e vocês deverão fazer tais atividades. Eu não vou colocar prazo para vocês enviarem essas atividades. É claro que quanto mais rápido vocês enviarem essas atividades, mais rápido também eu corrijo essas atividades e coloco lá a nota de vocês. Mas vocês podem enviar essas atividades, tá? Mesmo que seja lá no final do bimestre, não deixem para fazer isso para o final, porque fica bem difícil. Vocês vão acabar esquecendo o conteúdo, vocês vão ter outras atividades de outras disciplinas para fazerem. Então, façam assim, toda semana, né? Como se vocês estivessem tendo aula mesmo. Na verdade, vocês estão tendo aula, né? Só que vocês estão ficando em casa. Então, realizem essas atividades. Não deixem para a última hora, porque senão vocês vão fazer com pressa, vão fazer sem interesse. Vai ter muitas outras atividades para vocês fazerem. E aí vocês vão se perder e não vão conseguir realizar. Então, olha só. Para essa semana de aula, atividades da página 14, 15 e 19. Quais são essas atividades? Deixa eu mostrar aqui no LDI. É essa aqui da página 14. Deixa eu primeiro mostrar o conteúdo. Então, o conteúdo que eu expliquei em aula gravada, que está no YouTube, começa aqui. Biomas brasileiros. Então, a gente vai, nessa videoaula, eu expliquei para vocês quais são os biomas brasileiros. A gente tem, são seis principais biomas brasileiros. E a gente também tem o bioma aquático, né? Ou o bioma marinho, que não está aqui na pochila. Mas também não tem problema a gente trabalhar, deixar de estudar isso agora, o bioma marinho. Eu achei interessante que a pochila, ela coloca aqui, o aquífero guarani. Isso aqui também pode ser considerado um bioma, mas eu não vejo isso aqui em outros livros didáticos, não. O aquífero guarani é água, né? É um lençol freático. Ele abrange toda essa área aqui que está com esse tracinho azul. Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parte do Uruguai, parte da Argentina e parte do Paraguai. Isso aqui é uma reserva de água, água doce, tá? Bastante importante para nós. Mas, então, aí o que eu trabalho? Eu trabalho a questão da Amazônia, que é o maior bioma brasileiro. Na videoaula, eu também coloco algumas explicações mais detalhadas sobre alguns detalhes que o LDI apresenta aqui. Já vou mostrar. Aí tem o cerrado brasileiro também, né? Que é um outro bioma. Aqui, ó. Espécies endêmicas. Eu explico na videoaula o que são essas espécies endêmicas. Mas, na verdade, olha só, as espécies endêmicas são aquelas que ocorrem apenas em determinada área ou região do mundo. Mas aí eu apresento, assim, quais são algumas espécies endêmicas, algumas espécies, né? Por exemplo, o lobo-guarau, que é esse canino aqui. E também essas frutas e sementes aqui são espécies endêmicas do cerrado. Não sei que fruta que é essa aqui, mas... Ou seja, esse animal e essa fruta aqui, elas só existem no cerrado brasileiro. Tá? Vocês podem ver que o cerrado brasileiro é enorme, né? Ó, cerrado aqui, essa área em cor laranjada, laranja clarinha aqui, né? Ó, então ela pega toda essa área aqui, ó. É enorme o cerrado brasileiro, né? Mas o lobo-guarau e alguns tipos de frutas, entre outros animais, só existem nessa área aqui do planeta. Não existem em outros países, né? Em outros lugares. Isso que são espécies endêmicas. Bom, aí a gente conversa também sobre o Pantanal, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o bioma onde nós vivemos, né? O litoral aqui, Governador Celso Ramos, é Mata Atlântica, tá? Então, tem a fauna e tem a flora característico aqui dos ambientes. Aí a Caatinga, que é mais no norte e nordeste do Brasil, que é um bioma seco, olha só. Quase não tem árvores. E o bioma pampa, o bioma pampa fica no Rio Grande do Sul. Na verdade, esse bioma pampa aqui, ele tá mais presente no Uruguai e na Argentina, tá? E aí no Brasil, eles só pegam a parte sul do Rio Grande do Sul, ali, só um pedacinho do Rio Grande do Sul. É uma região assim, ó, também, é quase um deserto, né? Só que tem bastante gramíneas. Bom, e daí as atividades, né? Analise o mapa, escreve o nome dos biomas brasileiros ao lado dos números correspondentes. Depois indique os biomas corretos de acordo com os fatores pedidos. Então, aqui, ó, número 1. Número 1 tá onde? Tá aqui, ó. Número 1, sul do Rio Grande do Sul, é o pampa, bioma pampa. Número 2, né? Ele pega toda essa área aqui. Aí, vocês vão ali no mapa, né? Do Brasil e vejam qual é esse bioma aqui, que é a Mata Atlântica, né? 6 aqui, né? É a Amazônia. Bem fácil, né? É bem fácil mesmo essa atividade aqui. Aí, por exemplo, o maior bioma. O maior bioma é a Amazônia. Então, se a Amazônia é o número 6, vocês vão anotar aqui, a Amazônia. O maior bioma, 6, Amazônia. O bioma mais seco. Aí, tem que ver se o mais seco é o Cerrado ou a Caatinga. Os dois biomas com mais chuvas. Tem que ver qual que é os biomas que mais chovem. O bioma da região em que você mora. Bom, número 2, Mata Atlântica, né? Que é o bioma da região onde a gente mora. Analise alternativa que contém o nome do bioma brasileiro com estação seca e chuvosa bem definidas. Vegetação de árvores esparsas, arbustos e gramíneos, sujeito a queimadas naturais e onde se localizam muitas nascentes de rios brasileiros. Aí, é só ir ali nos textos, nas descrições dos biomas, para avaliar qual é a resposta correta. Relaciona os biomas às suas respectivas características. Por exemplo, Mata Atlântica. Qual que é a característica da Mata Atlântica? Tem solo rico em nutrientes e extensas planícies de vegetação rasteira? Distribui-se na costa brasileira e apresenta clima quente, úmido e com alta pluviosidade? Da mesma forma, conforme vocês forem respondendo a questão 2, vocês já podem responder na questão 3. Aí, da página 15, tem essas duas questões aqui, ó, que devem ser elaboradas, escritas numa folha à parte, né? Mas aí também, tirem foto dessas respostas aqui. A floresta amazônica apresenta solo arenoso, ou seja, que tem bastante areia. Pobre em nutrientes. Explique de que maneira a densa vegetação, é densa assim, de densidade, é a vegetação bem fechada, né? Então, na Amazônia, a gente vê muitas árvores, é uma vegetação bem fechada, bem fechada mesmo, assim. Uma mata fechada, a gente pode falar que é a mata fechada. Quando a gente fala que é uma mata aberta, né? É aquela floresta onde tem poucas árvores, ok? Explique de que maneira a densa vegetação desse bioma consegue sobreviver nessas condições. Lá na explicação do bioma Amazônia, tem a explicação do que, como que a flora sobrevive, né? Catinga significa mata branca, de acordo com os indígenas que lá moravam. Questão 5. Quais são as características desse bioma e por que os nativos da região davam a ela essa denominação? Tem explicação lá disso aqui também. Então, busquem a explicação, leiam atentamente o conteúdo e transcrevam, né? Coloquem numa folha de caderno. Então, essa é a página 14 e a página 15. A outra atividade, página 19, aí se refere a esse conteúdo aqui, ó. Distribuição das espécies no planeta. Que é a questão da biogeografia. Então, só deixa eu mostrar a atividade, eu já volto aqui, porque é isso aqui que eu queria comentar mais com vocês hoje. Eu vou ir lá na página 19 para ver a atividade. Tá aqui, ó. Atividades da página 19. Ó, página 19. Observe a ilustração do geógrafo Antônio Snyder Pelegrini, de 1858, e faça o que se pede. Letra A. Ao observar a imagem, o que se pode afirmar sobre o formato das costas brasileiras e africana? Como você justificaria isso baseando-se na teoria da deriva continental? Bom, eu vou explicar um pouco sobre a deriva continental hoje aqui. Mas aí, olhem só, tem duas imagens aqui. Essa primeira imagem, desse lado, a gente vê que o continente sul-americano, ele está agrupado com o continente africano. Nessa outra imagem aqui, a gente já vê o continente africano aqui e o continente sul-americano aqui, ó. E tem o mar aqui, né? A ilustração representa dois estágios da deriva continental. Como se chama o estágio representado pela primeira figura? Justifique a sua resposta. É a questão lá da pangeia, né? A gonduana também. As imagens a seguir mostram formações de rochas basálticas encontradas no litoral do Brasil. Letra A, essa aqui. E no litoral da Namíbia, letra B, essa aqui. Namíbia é um país aqui, ó, da África. Ó, país que se localiza na costa oeste da África, ok? Então, olha só. Essas imagens podem ser utilizadas como uma evidência do quê, ó? Da existência da Laurásia, de que em Gondwana os continentes antárticos e africanos estavam unidos. Daí vocês têm que analisar qual é a questão. Mas olha só, gente. Com essas imagens aqui dá muita... Parece muito que realmente eles estavam bem grudados, bem fixos um no outro, né? Não tem nada aqui. Tipo um quebra-cabeça, né? Encosta. Parece em paredes, na verdade, né? Parece em muros, paredes, assim, que estavam grudadas e foi rachado no meio, né? Quebrou no meio, assim, ó. Se deslocou um do outro e se separaram, né? Incrível isso. Aí a questão 3, ó. Por que os terremotos não são comuns no Brasil? Justifique sua resposta com base no modelo das placas tectônicas. Tá, professor, eu enviei. Quem é a Ana Heloísa Donet? Do sétimo 3? Oi, Ana, você enjou por onde? Porque eu não recebi... Eu não recebi... Ah, só se você entregou na escola, né? Se você entregou na escola, daí eu recebo depois. É porque pelas mensagens... Pelas mensagens eu não recebi não, Ana. Tenta enviar de novo pra mim. Tenta... Eu te respondi essas mensagens? Porque sempre quando eu recebo as mensagens ali pelo Positivo ON, eu sempre respondo essas mensagens, tá? Dizendo que, oi, tudo bom? Recebi sua atividade, tá tudo certo, obrigado. E a Isabela... Professor, na minha folha que pego na escola, a atividade é da página 2 à página 5. Deixa eu ver uma coisa aqui, Isabela. Ela é nessa aula aqui. Aqui, ó. Isabela, é assim, ó. A folha que eu envio pra escola, pra escola imprimir e pra entregar pra vocês, é exatamente essa aqui, né? Então, eu coloco, ó. Plano de aula e atividade de ciências do sétimo ano. Aí, o que eu explico, né? Ó, avisado aluno. Para a próxima semana de aula, que foi a semana anterior, de 16 de junho a 22 de junho, teremos uma videoaula postada na plataforma Positivo ON. Na verdade, é no YouTube. Eu já mudei essa cartinha aqui. Nesta videoaula, vou discutir e explicar os conteúdos, os biomas da Terra, abordando os biomas mundiais. Tais conteúdos, ó, Isabela, talvez você deva ter se confundido nisso aqui, ó. Tais conteúdos são referentes às páginas 2 a 5 do LDI, tá? Então, se você abrir o LDI, da página 2 até a página 5, tem aqui os biomas mundiais. Aí embaixo, eu sempre coloco aqui, ó. Além das videoaulas, ó, vou deixar destacado em amarelo. Além das videoaulas, vocês deverão realizar as atividades das páginas 6 e 7. Aí tá aqui, ó, páginas 6 e 7. Entendeu agora, Isabela? Você deve ter se confundido. A Marcele também. A Marcele enviou ontem para mim uma mensagem. Deixa eu até mostrar aqui, que daí eu já mostro para a Ana e Luísa, que quando eu recebo mensagem, eu respondo essas mensagens. Ó, na minha caixa de entrada não tem nenhuma mensagem, porque eu sempre arquivo daí as minhas mensagens, né? Aí eu deixo ela aqui em arquivadas. Aqui, ó. A última mensagem que eu recebi ontem foi da Marcele. Ela, oi, professor, não achei. Onde que era para mandar dessas páginas? Mas estão aí da página 2 até a 5 e da 6 até a 7. Marcele, Melo de Souza, 7, Mano, 3. É, talvez a Marcele... Professor... Oi? Na minha folha não tem aquilo que o professor falou. Não, não tem? Então eu vou falar para a escola não modificar o texto que eu coloco, tá? Porque provavelmente foi modificado. Tá bom, então. Pela escola, né? Mas, Isabela, são as atividades da página 6 e 7. Ó, a Marcele respondeu aqui. Eu me confundi e pensei que era também para mandar as atividades da página 2. Ah, tá. Não. Mas então, ó, gente, eu sempre coloco as informações ali. Como eu coloquei aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu sempre falo assim, ó. Nessa semana de aula, gente, eu vou discutir e explicar tais conteúdos. E esses conteúdos são referentes às páginas tal e tal. Aí embaixo eu coloco. Além das videoaulas, vocês devem fazer as atividades da página 6 e 7. Deixa eu mostrar aqui, Isabela. O dessa semana, quer ver, ó. Esse aqui é dessa semana, ó. Plano de aula e atividades, ciência, sétimo ano. Empresado aluno para a próxima semana de aula de 23 de junho, que é hoje, até dia 30 de junho, que é semana que vem. Aí teremos três videoaulas postadas no YouTube. Nessas videoaulas, vou discutir e explicar os conteúdos biomas brasileiros, que é aqueles ali que eu estava explicando. Distribuição das espécies no planeta. E fenômenos naturais e impactos ambientais. Aí, ó. Tais conteúdos são referentes às páginas 7 a 23 do LDI. Aí embaixo, eu sempre coloco assim, ó. Vou deixar destacado em amarelo. Além das videoaulas, vocês deverão realizar as atividades das páginas 14, 15 e 19 do LDI. Que são essas que eu estava mostrando ali agora no próprio LDI. Mas não, só para mostrar aqui, ó, Ana e Luísa. Essa aqui foi a última mensagem que eu recebi. Foi ontem, ó, dia 22. Então, ó. A Marcele me mandou as atividades. Ela tirou a foto, colocou aqui no próprio LDI. Eu salvo essas fotos aqui, né, depois. E o que que eu faço? Eu respondo essa mensagem. Igual, ó. Aí respondi para a Marcele. Oi, Marcele, como vai? As atividades eram para serem enviadas por aqui mesmo, do jeitinho que você me enjou. Hoje está tudo certo. Obrigado por enviá-las. Parabéns. Continue estudioso e dedicado. Hoje mandei uma nova mensagem explicando sobre as aulas dessa semana. Já estão no YouTube. E para essa semana você também deverá enviar as atividades das páginas 14, 15 e 19 do LDI. Envia por aqui mesmo, da mesma forma que você enviou estas. Qualquer dúvida, escreva um abraço, professor Daniel. Então, eu sempre respondo, tá? E daí, ó. Quer ver? Eu tenho da Kimberly, que é do sexto ano, que foi dia 18. Tenho do Carlos Augusto, que é do sexto ano, que foi dia 18. Da Sibeli. Ó, a Sibeli enviou as atividades no dia 17. O João Vitor da Costa tinha me dito que não conseguia enviar as fotos das atividades. A Ibraia, a Ariel, a Marcele, o Davi, enfim. Eu não recebi suas atividades, viu? Ana e Luísa. E outra coisa. Sempre respondo, tá, gente? Se eu não responder, é porque eu não recebi o e-mail. Ok? E eu, assim, eu posso demorar um dia, né? No máximo, dois dias. Mas, normalmente, eu respondo em até um dia. Se vocês me enviarem hoje, eu vou olhar de tarde, ou à noite, ou até mesmo amanhã de manhã. Mas, sempre fiquem de olho, então, se eu respondo essas atividades. Porque daí, se eu responder essas atividades, vocês saberão que eu visualizei a mensagem. E que eu peguei ali também a atividade de vocês. Ah, aí a Ana e Luísa aqui. Ah, eu fiz com a Marcele e ela disse para mim fazer a página dois. Então, eu fiz também. Não tem problema, Ana e Luísa. E você acha que mandou para o professor errado? Confere lá para quem você mandou, né? Tá, deixou ele em biogeografia? Nossa aula já vai acabar. Biogeografia é bem interessante, gente. Envolve um conhecimento de geografia e ciências, né? Vocês devem estar estudando isso, mas vocês já estudaram isso no passado. Então, olha só. Essa imagem aqui, que está mostrando o mapa, está mostrando todos os continentes agrupados. Todos eles juntos. Na verdade, não estão todos os continentes aí, porque falta o continente América do Norte, a Ásia e a Europa, né? Então, isso aqui está mostrando só a parte sul aqui, ó, da Pangeia. Aqui, ó. Mapa de distribuição de fósseis, de espécies extintas, de animais e plantas encontrados pelos continentes. América do Sul, África, Índia, Antártida e Austrália, que há milhões de anos formaram o continente Gondwana. Só para lembrar, deixa eu colocar aqui no Google. continente Gondwana. Aqui, ó. Então, era mais ou menos assim. Não era para abrir link, era para abrir imagem. Então, era mais ou menos assim. Antes mesmo, eles eram todos juntos. Continente Pangeia. Eles eram chamados de Pangeia. Deixa eu ver... Então, antes, no começo, eles eram todos agrupados, né? Todos bem juntos, olha só. Era chamado de Pangeia. Era um único, somente um único continente. Com a deriva continental, com a movimentação das placas tectônicas, como eles foram se afastando uns dos outros, aí a primeira ruptura que houve, a primeira separação que houve, foi entre essa parte aqui, que daí ficou a América do Sul, África, Índia, Antártida, Austrália, e a parte norte, com a América do Norte, e naquele tempo era chamada de Eurásia, né? Que a Europa e a Ásia formavam apenas um continente. Então, o que é a Laurásia e o que é Gondwana? Laurásia é o continente norte, essa região norte aqui, ó. A Gondwana é esse continente sul, da região sul aqui, ok? Então, nós, aqui do Brasil, que nós estamos na América do Sul, a gente ficou aqui na Gondwana. E o mundo moderno, o mundo de hoje, né? O jeito que está os continentes, como eles estão separados. Então, essa outra imagem aqui, ó, também mostra... Também, mapas é assim, né? Existem vários desenhos de mapas, nunca existe um desenho só, um desenho definido. Então, aqui, ó, mostra a Laurásia, que é a parte norte, e a Gondwana, que é a parte sul aqui embaixo, né? Então, aqui já dá pra ver também, ó. Isso aqui seria, essa região aqui seria a América do Sul, essa aqui seria a África, e eles já vendo uma quebra aqui, né? Uma ruptura, né? E, ó, e aqui ainda mostra uma ligação, né? Parece até uma ponte, assim, uma ponte de terra. E é bem interessante que, recentemente, como eu falei pra vocês, foi descoberto um fóssil de um réptil aqui em Santa Catarina. Eu até queria muito, se a gente tivesse em aula, eu queria muito levar vocês lá, eu também, né, queria ir, pra gente ver esse sítio arqueológico, né? A gente fala que é um sítio arqueológico pra ver esses fósseis aí. Mas, então, foi descoberto esse fóssil, desse réptil aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, que em qual outra parte do mundo tem esse fóssil, esse animal? Só lá na África. E é esse aqui, ó. Engraçado que ele tá na pochila de vocês. É esse cara aqui, ó. Fósseis de mesossauros. Um réptil extinto de água doce. Esse animal aqui, ele existiu antes dos dinossauros, tá? Ele não é, apesar do nome ser mesossauro, ele não é um dinossauro. Ele viveu antes dos dinossauros. E ele desapareceu antes dos surgimentos dos dinossauros. Ele viveu aqui nessa faixa amarela, olha só. Então, ele viveu aqui, tanto na América do Sul, quanto na África. E como que a gente comprova que esses continentes, eles estavam agrupados, né? Porque existem fósseis desse animal aqui na América do Sul e existem fósseis desse animal aqui na África, né? Isso comprova que esses continentes, há muitos milhões de anos atrás, eles estavam agrupados, né? Não tinha o mar ali separando eles. Porque esses animais aqui, eles não conseguiriam se deslocar nessa distância enorme que a gente tem entre o Brasil e a África, né? Entre a América do Sul e a África. Aí, na videoaula que eu gravei no YouTube, eu falo bastante sobre esse carinha aqui, porque foi uma descoberta bastante recente, foi aqui em Santa Catarina, mas a gente tem outras espécies extintas também, né? Por exemplo, ó, fóssil desse outro réptil aqui, que também não é dinossauro, o Sinognathus, que ele viveu aqui também na América do Sul e na África, essa região em vermelho. Aí, esse outro aqui, ó, Listrossaurus, que também é réptil, que também não é dinossauro, a faixa em azul aqui é onde ele viveu, África, Índia, continente Antártico, onde, quando o continente Antártico era, não era completamente só gelo, né? E também, aqui, ó, de plantas, né? Existem fósseis de plantas, né? Folhas, raízes, troncos, e aí, essa planta aqui, ela viveu por vários continentes aqui, ó. Ok? Então, é isso, gente. Deixa eu parar a apresentação. Beleza. É isso. Então, é isso. É isso. Obrigado.